Outro dia, um amigo nosso, o Léo, Léo Soares, eu estava conversando com ele sobre séries, e ele me falou assim, cara, eu não sei você, mas tudo que eu assisti até agora no Apple TV Plus é pelo menos bom, pelo menos bom. Então, assim, 100% de aproveitamento, claro que tem umas melhores do que as outras, né? Tem umas só boas, mas tem umas sensacionais. E, realmente, depois eu fui ver tudo que eu já tinha assistido ali, é tudo realmente muito bom. Eu acho que eles não têm aquela coisa da Netflix de colocar quantidade, eles prezam pela qualidade, um pouco na mesma linha ali da HBO, que tem poucas e boas séries. Então, tudo que está no Apple TV Plus, você pode clicar, porque pelo menos bom vai ser, como foi o caso dessa aqui. The Mosquito Coast, que já tem, acho que, três episódios exibidos, é uma série que é baseada em um livro que deu origem a um filme na década de 80 com Harrison Ford, chamava A Costa Mosquito, tradução literal, ou A Costa do Mosquito. Essa série, a história dela, esse casal, na verdade, é uma família, a família Fox, capitaneada por esse cara que está aí, que é o Ali Fox, papel do Justin Theroux, que é um ator que está muito em moda agora, fazendo um monte de coisas. e a família Fox acaba embarcando logo no início da série em uma jornada, vamos dizer assim, uma jornada pelo México. Eles fogem para o México quando a polícia vai atrás deles e tem aquela coisa da polícia chegando e descobrindo onde eles estão e tal, e eles têm que fugir para o México. Duas coisas. Primeiro, a gente está no terceiro, está indo para o quarto episódio toda sexta-feira, a gente não sabe até agora qual é o real problema com eles, que eles têm que fugir, mas eles estavam morando em uma cidadezinha e tal. E a segunda coisa, que é o que a gente até acha estranho, que tem treta nessa história, é que o pai, o Ali, ele é um daqueles inventores idealistas e não deixa os filhos irem para a escola e os filhos estudam em casa e não pode usar celular, tem uma questão com tecnologia, tudo cultivado em casa, quer fazer uma grana com uma invenção que ele é um gêniozinho, e quer fazer uma grana com uma invenção que ele fez lá, o negócio de uma máquina que faz gelo e tal. E a gente vê que o tempo todo ele está meio tenso, ele encontra com a polícia, fica meio tenso assim, até que alguém chega à conclusão que eles são eles e eles acabam tendo que fugir. E aí a série embarca numa viagem, numa jornada mesmo, deles tentando cruzar a fronteira ali, meio com coiotes mesmo, cruzar a fronteira inversa, não do México para os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos para o México, e achando mil e um coiotes traficantes no caminho, tem uma onda meio Breaking Bad, uma atmosfera meio Breaking Bad na série, e foi isso inclusive que me chamou a atenção, até para indicar, para quem gosta de Breaking Bad, para quem assistiu, quem não gosta de Breaking Bad? É, quem não gosta, até minha mãe gosta de Breaking Bad. Tem essa atmosfera meio Breaking Bad, não sei o que vai acontecer, não sei se a série vai ser decepcionante no fim, mas o fato é que os três primeiros episódios foram muito, muito bons, então recomendo muito para todo mundo assistir aí The Mosquito Coast, que está para quem tem Apple TV+, e se você não tem Apple TV+, ali na Deep Web, né? A Deep Web está lá, disponível para quem quiser, para quem não quiser, e por aí vai. É isso aí, a Deep Web. É.